No vídeo que você está vendo agora, eu vou te ensinar a fazer essa deliciosa torta de Santiago ou torta espanhola, que é uma torta típica da região da Galícia. Eu já estive duas vezes na região da Galícia, adorei, e por isso resolvi fazer essa torta tão gostosa, tão maravilhosa e tão simples de fazer. Meu nome é Rony, sou um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho, então fica comigo até o final, segue a gente lá no Instagram, arroba Sr. Tanquinho para receitas e dicas extras e já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Vamos para a receita. Então vamos lá fazer nossa torta de amêndoas galega. Então o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de dois ovos, vou colocar aqui no... E vamos precisar de 50 gramas de eritritol. Eu estou usando aqui a versão refinada, mas poderia ser a outra também. E aí o primeiro passo é bater com uma batedeira até ficar homogênea. Vamos lá. Quando nossa mistura estiver homogênea, a gente vai adicionar mais dois ingredientes, que são meia colher de chá de canela, canela em pó, obviamente. Meia colher de sopa de raspas de limão. Eu fiz isso daqui na mão, ficou meio grosseiro. Se você conseguir fazer ela menorzinha, melhor ainda. E vamos bater novamente até ficar homogêneo. Agora a próxima parte é muito fácil. A gente vai precisar, misturando aos poucos, uma xícara 100 gramas de farinha de amêndoas. A gente vai despejando e misturando, despejando e misturando. Bom, aos poucos. E se você quer saber onde encontrar esses ingredientes, e se você quiser uma balança também para medir mais precisamente, ou se você quiser um joguinho desses de medidas, eu vou deixar um link na descrição, você vai poder encontrar todos esses itens com ótimos preços. Aí vamos espalhar a mistura homogênea em uma forma untada com manteiga. No caso, essa minha forma aqui tem 17 centímetros de largura, tá bom? Ela é uma forma mais ou menos pequena. E essa receita também é uma receita pequena. Se você quiser fazer mais, é só dobrar a receita, por exemplo. E aí usar uma forma maior, claro. Que a ideia não é que essa torta fique muito alta, senão vai ficar mais parecida com um bolo. Então é isso. A gente vai distribuir a mistura certinha aqui nessa forma untada. E a gente vai levar ao forno pré-aquecido a cerca de 180 graus Celsius por cerca de 30 a 40 minutos. Vai fazendo o teste do palitinho para garantir que não queime, tá bom? Se você colocar um palito e ele sair limpo, é porque está na hora de tirar. Como você viu, essa receita é extremamente fácil. Depois de cerca de 25, 30 minutos no forno, você vai sempre fazendo o teste do palitinho, a gente tem essa torta maravilhosa. Eu polvilhei por cima elitritol refinado. Você encontra o elitritol e a farinha de amêndoas para comprar no link que eu vou deixar aqui na descrição com os melhores preços. Você também pode encontrar mais receitas deliciosas como essa no nosso livro 120 Receitas Low Carb e Cetogênicas de Sucesso. Adivinha, link na descrição. Na descrição também vou deixar a quantidade de carboidratos de cada fatia dessa torta. Rende mais ou menos umas 6 a 8 fatias dessa torta e ela tem bem poucos carboidratos. Agora eu vou degustar novamente. Nossa, ela fica simplesmente sensacional com um toque de limão, um toque de canela, um gostinho da amêndoa, da farinha de amêndoa. E se você quiser incrementá-la, você pode colocar amêndoas laminadas ou amêndoas picadas no meio da massa para dar uma crocância adicional, vai ficar muito gostoso. Como essa é uma torta bem simples, você poderia comer, por exemplo, com geleia. Eu deixei uma receita de geleia low carb aqui do lado para você assistir agora, se você quiser. E um tanquinho para você se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito ou inscrita. Segue a gente também lá no Instagram, arroba Sr. Tanquinho. Um forte abraço!